Oi gente, vamos para a continuação do vlog de ontem Então pessoal, já está quase perto da hora de começar o vídeo A festinha Aí eu já tomei banho Agora vou dar uma secada aqui no meu cabelo rapidinho Vou colocar a roupinha na Manu E vou descer A festinha vai ser lá na casa do meu irmão Aí eu vou descer e vou chegando lá Eu mostro toda a decoração, como que ficou pra vocês E a continuação das coisas que a gente começou fazendo ontem E hoje o que eu deixei pra terminar hoje A sopa de ervilha O molho do cachorro quente E o salgado E a pipoca Aí chegando logo eu mostro tudo pra vocês A roupinha que eu comprei pra botar na Manu Na festinha dela hoje Aí eu vou botar esse vestidinho nela Isso aqui é as costas dele Tem esse lacinho aqui E aqui é a frente Não tirei ainda a etiqueta Gente, ele é rosa Mas no vídeo parece que ele é branco Ficou branco É por causa do flash Mas ele é um rosinha bem clarinho Aí também Comprei essa meia aqui A meia São tudo rosinha bem bebê Na imagem tá como se fosse um branco Mas é um rosa Mas é um rosa gente Um rosa bem clarinho E esse sapatinho aqui A Manu fica toda de rosa Fica igual uma boneca E a calcinha E o lacinho E é isso aí gente Agora eu vou arrumar ela E chegando lá eu mostro a continuação pra vocês Vou mostrar como que tá a decoração Tá a coisa mais linda gente Chegando lá eu mostro tudo A gente promete que não sai do seu lado A Manu já está prontinha Sapatinho Vestidinho E penteadinho assim Aí eu já prendi meu cabelo Que eu não tô aguentando calor Gente Aí eu botei essa blusinha aqui Com telinha da festinha dela E um alegre Ó E é isso aí Agora quando chegar lá Eu vou estar mostrando tudo lá pra vocês Aqui ó Já vamos começar a servir agora Os cachorros quentes Aí temos também Uma panela Duas panelas de caldo verde Tem essa e essa aqui E aqui também tem cachorro quente Já estamos montando os cachorros quentes pra servir E aqui tem o salgado E também Outras coisas demais Aí eu vou estar mostrando tudo aqui no vlog pra vocês Gente Olha aqui Sabe ele falando aqui um pouquinho E leve Aí Ele me dá oi Gente Vou mostrar um pouquinho Como é que ficou aqui o painel Bora filha Mostra Sopa de ervilha Pode meter que limpar aqui Pera aí Peraí Essa quebrou comigo Era a minha Essa a gente estava lá dentro Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E para assistir o nosso tutorial passo a passo, o link está na descrição do vídeo. E para assistir o nosso tutorial passo, o link está na descrição do vídeo. E para assistir o nosso tutorial passo, o link está na descrição do vídeo.